E aí, pessoal do Vai Cair no Enem, professor André Luiz de Biologia, novamente aqui no Enem Resolve. Vou resolver uma questão da prova de 2002 do Enem, questão número 133, 133 da prova azul. O protozoário tripanossoma cruzi, o tecruzi, causador da doença de Chagas, pode ser uma arma nova para a medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário, incapaz de desencadear a patologia, ou seja, um protozoário não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um tecruzi, um tripanossoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Aí a questão pergunta, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Relembra a questão que eu acabei de ler para você. Células de tripanossoma cruzi foram impregnadas com características moleculares de células do tumor, células tumorais. Então, quando o sistema imuno reconhecer as células dos protozoários, vão reconhecer também as células tumorais e vai destruir tanto as células tumorais quanto as células do protozoário. Criou-se aí um antígeno específico, uma questão direta do Enem, letra D, apresentação de antígeno específico. Forte abraço!